Aqui na cidade de Itapetininga, o melhor lugar para você comprar o seu carro e com certeza ser bem atendido é Casa Autoshop, aliás, uma excelente locadora de veículos também. Você já pode acessar o site casaveículos.com.br, detalhe. Aqui você também encontra carros zero quilômetro, é isso mesmo, olha, com preço especial. Confira comigo o Gol, geração 6. Trend, zero quilômetro, 2015, completo de R$ 39.000,00 por apenas R$ 36.500,00, detalhe, o carro já emplacado, documentado e com a primeira do IPVA já paga. Gol, geração 5.6, 2012, completo, consulte porque vale a pena, está com super preço. Uno 2008, Fire, motor flex, entrada e mensais de R$ 442,00, agora olha que carro bacana para você usar para trabalhar, amigão. Renault Kangoo Express 1.6 com direção hidráulica de R$ 32.700,00 por apenas R$ 29.900,00, está esperando o que? Vem já para cá, Itapetininga, na avenida 5 de novembro, R$ 2.427,00, você pode ligar, lembrando que o DDD aqui é o 15-3271-2525 ou então acesse o site casaveículos.com.br.